Bem-vindos a RVA, a rádio viagem astral, espiritualidade com simplicidade. Legenda por Sônia Ruberti 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 Música 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 você andar... O pai não minta, não, vai. Na veloura, com a reta, nas vias. Eu não andaria, não. Sempre às vezes estou passando um pouquinho mais, um pouquinho menos, tenho que diminuir para respeitar as coisas. Respeito mais para não ser multado. Estou sendo só sincero. A gente ia falar, não, eu não. Sincero, sinceridade. Normalmente, você até diminui, nós respeitamos. Normalmente, eu espero. Mas sempre eu passo um pouquinho. Quando eu vejo um pouquinho assim, eu diminuo para não tomar multa. O Exu é a mesma coisa. Ele precisa manter uma aparência de linha de frente para ser respeitado nos ambientes. Cara, o cara não pensa que se você vai ser... É temor mesmo. Existe um temor da gente. E a gente anda corretamente por causa disso. Quando você vê um espírito, às vezes... E ele não tem esse negócio de esconder rosto, não. Ele mostra para você exatamente a forma que ele está. É proposital. Os caras de linha de frente. Então, esse povo linha de frente, eles precisam, estando naquele ambiente, demonstrar força. Uma certa vez, para você ter ideia do ambiente em que nós estávamos, eu me lembro mais ou menos dos três caras que eu vi. Eram três Exuís. Eu fiz uma palestra no astral. Estava num lugar e depois nós estamos voando para um centro de concentração de barra, assim. Foi quando eu cheguei num lugar, passei pelos arames farpados, tinha até uns negócios, tipo bolha de bicho de pé, velho, desse tamanho, os bichos de pé, com os negócios pretinhos no meio, assim, parecendo um olho que encaixava no corpo dos espíritos, começava a sugar as energias dele. Como um bicho de pé na gente chugou nosso sangue, aquele salqueira desse tamanho, assim. E ele não ficava parado num lugar só, não. Ele se movia, assim. Na hora que a gente chegou, eu vi três espíritos. Cara, os caras, malcaradão, mas assim, deixando... Tinha um cara que eles estavam segurando o cara ali. O que eles faziam? Fariam. Eles fechavam a porta para que ninguém tentasse pegar aquele espírito e deixava eu chegar, porque eu estava fazendo intermédio dos mentores, para pegar os caras que eu já cortava no meio e me encaixaram no meio do negócio. Quem foi lá? Eu peguei esse espírito no intermédio. Os três caras, eles foram no profundo vale buscar... E eram três Exuas. Buscar os três guardiões. Tem vários nomes, tá? Exu é um deles. Pode chamar de guardião. Aliás, tem vários livros legais também, tá? Você que... Um guardião da meia-noite, gente. Que livro muito bom para você ler. Você entender um pouco como é que funciona... A filosofia do processo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho uma coisa aqui para mostrar para vocês. Deixa eu continuar aqui. Eu fechei? Daqui a pouco eu boto aqui o guardião da meia-noite. Acho que eu tenho aqui o PDF e tal. Apesar que, enfim, tem que... Os direitos do autor, né? A gente tem que respeitar também. Então, esses caras são os caras que vão lá na frente. Aí eu peguei, pegou o cara. Só que quando eu peguei esses tweets, ele já tinha sido levado na tora por ele. Ele sempre meia-paz não tendo... Como ele sabe como funciona, eles não... O Exu tem um certo respeito. Ele vai na linha de frente. Eles passam, não me pergunte como. A primeira vez que eu vi o Exu, que foi a vez que, na época da música, há mais de 20 anos atrás, quando ele me pegou para ver entrar num condomínio de luxo. Era eu e um cara estranho, velho. Um cara mal encarado, assim, diferente. Sem medo nenhum. Era mentor para mim. Só que ele passou na frente de uns caras que estavam de guarda, com arma na mão, velho. Tipo um metralhador, assim. Não sei se o que é que atira aquilo. Mas eles usam arma no astral. Nós entramos no lugar. Ele apresentou os caros caras que conheceram ele e me deixaram entrar com ele. Tem um audiobook também do Guardião da Meia Noite, se não me engano, aqui no YouTube, tá? Me deixou passar com ele. Eu vi algumas. No meio do caminho, eu vou contando histórias para ele. Eles são, normalmente, defensor conhecido como mensageiro, guardiões dos terreiros. Se você for nos terreiros de um bando, terreiro de candomblé, a primeira coisa que tem na casa é o lugarzinho do Exu. Ele é a linha de frente, velho. Se você entrar em qualquer lugar dele, ele está na frente. Porque é o cara que vai defender o ambiente. Por isso, eu repito. Inclusive, antes de começar o FAQ, para dizer que eu não estou mentindo, vou mostrar para vocês. Está aqui. Eu recebi a intuição para melhorar. Eu não fiz esse FAQ por acaso. Foi um processo de intuição, sim. Eu estava pensando aqui, quando senti uma energia muito forte. Eu comprei duas coisas. Eu nasci, não por acaso, no ano de 77. Antes de começar aqui, vou mostrar para vocês. Na intuição de defesa. Nós temos muito amparo. É uma estátua de Exu, para deixar aqui. Está aqui. E o número 7, que é ligado ao caboclo, eu eixo para o bagelho, o caboclo das 7 encruzilhadas, com a maquia do tridente, que nós vamos falar já já. Vou deixar aqui no peito. Porque, como há muito ataque sobre a gente, nenhum espírito do umbral aqui respeita a Shiva, não. Respeita a Jesus, eles têm até raiva, os caras do umbral. O que eles respeitam, você tem que entrar na filosofia de como funciona o umbral, o processo psicológico. Eles respeitam o Exu. Você pode usar também, aqui tem várias coisas, mas você pode usar também o Exu que é de frente. Poucas pessoas sabem disso. Às vezes as pessoas ficam aí, não, vou rezar Jesus a paz. Você está gastando energia incrível, pedindo ajuda a Jesus, porque ela tem raiva de Jesus, lá no umbral. Mas Exu é respeitado. Então, é uma linha respeitável. Então, quando você faz, sempre que você puder, trabalhe o lado, além, psicológico, estude um pouco, entre no magnetismo. Você viu como aquele ponto que nós colocamos aqui. Cara, entre no magnetismo para saber que defesa você vai sentir, que proteção. Que diferença é? Porque você entra até no sentido de compreensão da nossa região. Além disso, o Exu também representa a comunicação, é o cara que leva, a paciência, porque ele faz o trabalho em linha de frente, é o cara que pega, que tenta, que leva os mentores. Por isso, também representa a ordem e a disciplina. Tem uma infinidade de linhas de espíritos intituladas Exus, de linhas de frente, que eles trabalham com energias diferentes. Cada um deles. Você tem Exus em linha de frente. Toda equipe espiritual tem linha de frente. Toda. Não está descrito. você que é espírita e lê os livros ali, você não sabe. Mas está ali implícito a presença dos guardiões. Nenhum espírito mentor de alto consegue, a não ser um caboclo, um preto velho, que também são linhas de frente. Ou os próprios caras. Nenhum espírito consegue vir aqui no braço e não vir apoiado por eles. Porque os caras que trabalham aqui, é a mesma coisa que você pegar um pessoal preparado, equilibrado, professores de alto nível intelectual e subir uma comunidade no risco. Você vai ter que subir com a polícia ou com os próprios caras que conhecem a região. Você tem que ir com alguém que conhece. Então, quem conhece, quem defende, quem vai proteger, quem entra na frente, quem está limpando, cercando a mente, normalmente são espíritos de linha de frente. Às vezes não estão descritos, mas são. Por exemplo, a Bíblia e o Fernando, no livro Iniciação Desastral, tinha um processo de linha de frente ali. Apesar de a gente não estar escrito nas entrelinhas ali, quem mais estava fazendo esse trabalho? Existe, tá? Dizem que normalmente, dizem por aí, aí as suas palavras ditas por aí, que Exu é sério, ou é um homem que desencadou com nível sério, que não brinca. Dizem por aí, às vezes, uma coisa que eles são castigadores, que alguns falam que eles podem ter um nível mais alto de resposta, porque dentro do princípio do homem, eles precisam ser respeitados, e para serem respeitados, às vezes, eles aplicam situações. Existe uma coisa, uma força moral, minha vida, essa música está muito alta aqui atrás, tá? Está tocando um ponto de Exu, que vai tocar durante todo o ano. Uma força moral que você também tem, só que para usar precisa de moral, e os Exus, eles usam. Que é quando alguém aplica, cara, ouça o que eu vou lhe falar, e nunca esqueça disso. assim como existe, você sabia que você pode dar voz de prisão a uma pessoa na nossa Constituição, dependendo da situação, você tem poder de dar voz de prisão, então eu vou lhe falar para fazer, você tem que estar dentro do sentido ético e tal. Trocando em miúdos em relação à espiritualidade, que é a comparação tosca, levando para a espiritualidade, você tem poder de fazer um processo cármico em cima de uma pessoa, se você perceber que a instituição está errada. só que você tem que ser usado com ética, porque palavra tem poder e gera repercussão. Eles conseguem através de uma coisa, tem uma coisa que Exu fala, que qualquer um pode fazer, que é um tal de, epa, o que você está fazendo? Eles têm permissão dentro do que estão fazendo, sobre a lei de causa e efeito sobre eles também, lembra que ela pega todos nós, inclusive eles, de conseguir trazer uma reação à sua vida, positiva ou negativa. Exemplo de positiva, tá? Certa vez, eu não me pergunte o quê, eu faço esses vídeos, eu estou aqui há, sei lá, 30 anos dando informação, mas há uns 15 aqui no YouTube e há uns 5 sem parar. Mas se contatar, eu fui levado no astral a um lugar bem forte, cara, um espírito, linha de frente, assim, dos mais que entra nos vales. Obrigado, Luciano. Quem entra nos vales, na linha de frente nos vales? Eu fui levado num lugar onde subiu um negócio assim, tipo um altarzinho, assim, um ser desse tamanho, velho. Era um Exu, velho. Ele era tão forte, tão magrinho, negro, com os olhos vermelhos, parecia um diabinho, mas não era. Era um cara na linha de frente que mantinha essa aparência para poder fazer o trabalho que fazia e ser respeitado do lugar. Você se passava, você não respeita aquele negócio. Se existe um estereotipo, uma imagem de que eles sabem o que é Exu lá, faz na mesma hora, velho, é um respeito constante sobre os caras. Aí ele subiu e falou assim, você fez uma coisa muito importante. Quando ele falou isso, eu percebi que tinha sido alguma coisa em relação a alguém, não sei o que, só que eu não sabia o que era. Ele falou assim, você pode pedir o que você quiser que eu vou lhe dar. Assim mesmo, naquela hora, ele me trouxe a imagem financeira, me trouxe a imagem de fama que eu estava na música e tal. eu olhei para ele sem titubear no astral, o que é muito difícil que no astral eu falei, eu quero paz. Ele tomou um susto, estou dando bem nos meus olhos, falou, feito. Bom, esse poder, por exemplo, é dado a um espírito desse, entre aspas, eles têm poder para mexer em mim, mexer a... Qualquer espírito, qualquer um de nós tem poder como espírito de pensar, desejar, agir, porque normalmente você sempre acha que nós temos o poder de fazer o mal a alguém. Por exemplo, se eu pensar mal de você ou desejar o seu mal, nós temos ou não temos poder de destruir a vida de uma pessoa pelo princípio do pensamento? Claro que a pessoa tem suas defesas, mas nós temos. Só você pensar, você consegue compreender que nós temos poder magnético para, através do desejo desequilibrado, inveja, raiva, perseguição, fazer mal a alguém, mesmo que a gente tenhamos, só que a gente também tem o poder de fazer o bem. E o Ashuri tem o poder de mexer na lei de causa e e efeito. é dado a esses espíritos. Qualquer espírito pode, você também pode, mas só que a eles, eles já sabem disso. Então, muitas vezes você vê de pessoas que foram respostas, situações que acontecem, tem um monte de histórias sobre o Ashuri, um monte, de pessoas que passam o limite do desrespeito, que agem de forma erraonha com alguém. Então, eles têm essa condição de agir dessa forma. É por isso que, é dito muitas vezes aqui, como eu estou falando, que eles são os castigadores. Espíritos sem compaixão, não é verdade. Na verdade, é o peso da justiça, é o peso do compreensão do umbral, que só se entende a faca que deita no lombo. Muitas vezes, palavras não funcionam. Aliás, se funcionasse, nós ficávamos sentados lá no astral, ouvindo um cursozinho lá qualquer, na parte de ar. Por que a gente vem na carne? Porque precisa, tá? Ele também é um tipo de porta-voz, é um tipo de seres que abrem caminho, por isso que também abrem e não deixam passar certas situações, por isso que eles também fecham, os trancar-rua, por exemplo, que eles falam. Ele fecha caminho que ninguém passa, meu pai, ali. Você bota um cara desse na frente da sua casa, mas não passa nem com o estopor. E eles, como são mais densos, eles se mantêm em uma frequência mais linha de frente, de qualquer espírito que passa por ali é perceptível para ele e o espírito também o percebe, tá? Ele também é o cara que leva pedidos. Sabe as oferendas? Falaremos também um pouquinho sobre elas. As oferendas. Aí você pergunta, só a gente tem muito preconceito, as pessoas não entendem. As pessoas não percebem que uma estátua ou o ato de rezar ou o ato de acender uma vela é uma oferenda. Uma oferenda, um oferecimento que você faz a um determinado tipo de espírito. o ato de você colocar uma comida e falar, nossa, o que vai acontecer? Como é que funciona isso? Existe uma energia, uma direção magnética e o respeito a uma linha de pensamento e principalmente uma compreensão que eu vou falar bem claro aqui para que você nunca mais esqueça. Isso é importante. A gente, às vezes, muitas vezes, somos muito preconceituosos com aquilo que a gente não entende. Há uma hipocrisia inconsciente. Eu sempre digo isso. na sua casa aí agora tem comida na geladeira? Tem. Na casa da gente provavelmente tem frango aqui em casa, Carita? Tem, não tem? Tem sim, tem nuggets. Nuggets, é frango. É como se vocês tivessem um pedaço de frango preparado, guarda, só não tem forma de frango, mas tem. Não vai entender que tem. Comemos sanduíche ou não comemos hoje, incluindo carne? Você não, mas as pessoas da casa. Está vendo, querido? É tipo, a gente não aceita, mas nós estamos fazendo. Então, não é de maldade, mas é, até certo ponto, um tipo de inconsciência sobre o que é feito. É aceito que nossos filhos comem carne? É aceito que nossos parentes façam churrasco? É aceito que tem... Mas por que não é aceito que os espíritos que desencarnam como a gente mesmo são pessoas... Aliás, eu como carne de vez em quando. Nós somos ruins? Você tomou um vinho de vez em quando? Estou tomando uma pepsi aqui. Você tomou um vinho de vez em quando? Você é ruim? Quer dizer, só você pode? Desencarnou agora o que? É ser de luz? E o ato de fazer isso não nos fazem pelo contrário? Não quer dizer absolutamente nada. Claro que, no princípio da evolução consciencial futura, nós todos vamos começar aos poucos a nos desvincularmos. Até lá, tem muita coisa a ser feita. existem seres que precisam serem resgatados nas linhas de frente e somente com o uso da matéria isso é possível pelo princípio da própria física. Se você usa um determinado elemento que densifique mais você, você fica aqui. Se você come gás hélio, você sobe, meu pai. Vou tomar agora aqui uma sopa de gás hélio. Você vai lá para o espaço sideral. Agora, se você come um bolo de chocolate, você vai aqui, mas daqui a pouco tem que ir lá, inclusive no banheiro para botar para fora parte dessa grossura toda que você botou para dentro de você. Então, daí vem o respeito que nós precisamos ter com a galerinha de frente que as oferendas, elas têm sentido, tem lógica, eu estou falando das oferendas no sentido respeitoso. Existem aquelas pessoas que nas suas pedidas desencadeiam para um pedido egóico, umbilical, ou até puxando para o lado da maldade que não deixa de ser, por exemplo, é um lado maldoso. O dia que você faz uma oferenda pedindo que o seu amor volte e se ele não quer voltar, você é um obsessor. Mas não tenha a menor dúvida. E o espírito que lhe ajudou, seja além de qual for, pode fazer uma linha que for, está trabalhando em uma área que vai levar carma para ele. E morreu Maria Preá. É simples. Você está mexendo no livre-a-bida. Aliás, nós temos o poder de balançar as pessoas com desejo, com situações. Isso é indiscutível. Se um ser na sua alma, na sua consciência, não quer ficar perto de você, é melhor deixar o miserável embora. Se saia, você segue o seu caminho. Então, ele é o cara que vai pegar as oferendas e vai direcionar magnetismo para um grupo, às vezes, de trabalho imenso. Inclusive, fazendo grande juiz àquilo que é solicitado ali e respeitosamente eles são sempre presentes. São seres extremamente fiéis aos seus códigos de ética ou aquilo que segue. Lembrando que o ser humano como linha de frente ele também pode ter uma ética duvidosa. Normalmente, dentro do conceito geral, não deixam até certo ponto de também serem bons, apesar de, por vezes, responderem pelas suas ações, não importa o qual sejam, cada um responde pelas mesmas. A tendência é que os espíritos de linha de frente eles comecem a fazer só situações que levem ele à situação de positividade. Vide, por exemplo, minha mãe tinha o seu pé na branca que é uma linha de espíritos também como os Exus que muita gente tem. São caboclos, índios. No momento em que eu era pequeno, em que minha mãe trabalhava com ele, ele só era do candomblé. Quanto ele estava ligado a ela lá. Depois a minha mãe sumiu do candomblé com medo, nunca mais nem quis falar nisso, ele nem sabia direito que essas coisas existiam porque minha mãe corria disso como um diabo corria da cruz. Esse espírito hoje, ele não é mais só do candomblé. Ele continua no candomblé para ajudar os índios que lá estão para dizer, mostrar para ele na forma, inclusive indígena, tem uma explicação sobre isso, para que ajude esses espíritos. Também trabalham na linha de defesa de frente, que são os índios, aliás, são linha de frente fortíssima, muitas vezes considerada Exus, tá? Porque eles andam com um arco, meu velho. E aquele arco atira um dardo que você não tem ideia é o poder daquele negócio. Eu já vi esse arco nas costas do seu pé na branca. Algumas vezes. Velho, se eu não queira tomar um tiro de um troço daquele no astral, não, meu pai. Há um processo energético, magnético, tecnológico, sei lá o que é aquilo, meu pai, essências ali na natureza, que não tem um espírito que queira tomar o negócio daquilo. Por isso que há um respeito muito grande com esses caras. Preto velho, cabou, queixu, ninguém mexe no astral. Marinheiro também, cangaceiro, tem uns caras lá. São os caras de frente, velho. São os caras da frente lá. Mexe é o estopou que mexe com esses caras. Bom, Exus tem algumas ligações, tá? Aqui em Banda, que é uma área da, digamos assim, é uma religião iorubá, uma parte, né, mais voltada, embora não seja muito citada, conhecida como a Umbanda e o Canabé, tem ritos também conhecidos e praticados pelo exercício da fé iorubá. E traz o conceito do povo de rua e muito fortemente o conceito muito voltado também às questões dos Exus, tá? Esses espíritos, linhas de frente, e você tem que entender, eu preciso falar nessa linguagem, eles são normalmente mais ligar a Exus e são os masculinos e as Pombagírias são os espíritos de forma feminina. Eles fazem da força sexual muitas vezes envolvida na gente por ser ela uma das forças da energia básica que mais nos mantém na dimensão física. Então, não por acaso há uma força sexual muito forte nisso aí, tá? Pra você ter ideia, enquanto eu tô falando nesse vídeo, eu sinto uma forte movimentação energética aqui, a ter ideia é tão forte que chega a baixar a... não é... eu não sei dizer a conexão, vamos lá. Apenas frequentes espaços por esses espíritos que fazem isso. É importante falar que a energia sexual está muito contida nesses dois espíritos nos linhas de frente, tá? E necessário estar, não em todos, mas é necessário que assim seja. Normalmente, se liga a ideia que só Pombagíria é ligada às energias sexuais e não é verdade. Todos eles usam a base ou de alimentação ou de questões de energia sexual pra poder... Aliás, nós todos também somos assim. Eu venho pra cá falar também que você não gosta de um sexozinho não que eu vou chamar... Todo mundo tem uma coceira fiel-fazenta aí que no sentido do astral leva a gente aqui pra região onde nós estamos. Isso também nos mantém encarnados. Isso também nos faz, enquanto desencarnados, inclusive, fazem muitos espíritos ficarem de forma desarmonizada presos às repercussões inferiores, tá? No Candomblé, dentro do Candomblé, é um dos maiores orixás que tem. É muito respeitado em qualquer outra situação e ritual. Ele é a intermédia entre os humanos e as divindades. Ele fica no meio fazendo essa... Por isso que ele é o que leva a informação normalmente, tornando possível que todo esse tipo de coisa seja feito. Então, há um respeito muito grande dentro do Candomblé. A personalidade dele dentro do Candomblé, embora ele seja travesso e brincalhão, é de... A palavra correta é fidelidade. Quando a parcela do trato é cumprida de forma certa, ele vai fazer com que a coisa seja feita. Ele vai fazer com que a coisa seja balanceada. Ele vai fazer a parte que lhe foi feita. Então, ele tem um respeito muito grande dentro do sentido do Candomblé. E... Tanto que o Candomblé... A primeira... Você entra na casa de Candomblé. Eu fui lá quando eu estive em Salvador há um ano atrás. Fui de novo no centro de Dona Maria, lá onde o amigo Luquito estava lá. Quase fiz o vídeo lá dentro. Quase. Mas eu fiquei com vergonha porque... Mas é quatro anos que me conhecem desde pequeno, né? Mas a frente ali já é a casinha de Exu ali na frente. Na Jurema. A Jurema é uma religião tipicamente nordestina, tá? Que tem um conceito bem parecido com os Yorubais. Quem é devoto dessa religião é chamada de Juremeiro. É muito forte lá na Nordeste. As suas influências são principalmente também ligadas ao questão de xamanismo indígena e também conhecido muitas vezes como o Katimbó ou usando o Katimbó que é a base também para a Umbanda. A Umbanda contém o Katimbó, tá? Contém o Espiritismo, contém o Candomblé e contém o Catolicismo, tá? A Umbanda. A religião traz Exu como uma entidade responsável pelo auxílio da linha de esquerda. Você não sabe que existem linhas, né? Que Exu linhas de esquerda e linhas de direita. quando, digamos assim, eles têm uma modificação comportamental de acordo com a linha que estão. Condenando os trabalhos feitos. Sua representação pode ser parecida com a do Candomblé, já que é entendida como uma entidade grande e única, diferente da Umbanda, que também é uma entidade, mas é um espírito, digamos, mais linha de frente que eu acho, apesar de na visão de projetor astral, assim, na visão simples que a gente tem, a linha da Umbanda é mais próxima que eu entendo como Exu. A sensação que eu tenho é que existem mesmo espíritos divindades em alto nível, mas também existem não só esses. Existe uma série de outros espíritos que seguem a linha e que também são titulados Exus, mas eles são espíritos de seres humanos porque também passam pela encarnação, tá? A Umbanda usa a base religiosa da Kimbanda também. Os Exus da Umbanda são entendidos como povo de rua que auxiliam a elevação de trabalho feito pelos orixás. Esse povo de rua é composto de Exus, são entidades masculinas dos Exus, das Pombagiras femininas que depois de terem sido encarnados trabalham na evolução de outros seres humanos, quer dizer, eles continuam lá, eles vão e voltam. Existe Exu encarnado. Quando as entidades são femininas são conhecidas como Pombagiras e suas funções são determinadas de acordo com cada orixá para que trabalham. Então tem uma infinidade de orixá e dentro desses orixás os seus Exus que são vários. Eu vou tentar falar alguns aqui hoje, não tomara que o vídeo já está a 40 minutos, parece que tem 10 minutos aqui e tem assunto que sobe pra caramba aqui. A única diferença desses Espíritos é que um era a forma masculina porque a última encarnação estava assim ou se identificou assim, encarna no corpo, desencarna, volta pra forma que se entende melhor, só forma. Era uma mulher. De forma geral, a missão do Exus de Pombagira é muito bonita. Deixa eu ver aqui o tridente. Se você for ver, há um certo desvio da imagem, deixa eu ver se eu vejo aqui uma coisa, uma imagem que eu tinha separado aqui, do tridente. Até porque muitas vezes de forma maldosa e preconceituosa no sentido de não conhecer, se usa essa imagem na proximidade com o capeta e nada tem a ver com isso, tá? Deixa eu apagar isso aqui também. Opa. Então, o tridente é um, realmente, os Espíritos usam coisas nas suas mãos e isso os identifica. Então, por exemplo, assim como os motoqueiros usam a cascada nas roupas pretas, assim como os médicos usam o jaleco, e tem vários tipos de imagem. O Exu, ele também é conhecido na imagem do Aquaman, e tem situações obviamente antigas, que vem desde a história mais antiga, com certeza vem de muitas coisas da Grécia e sabe lá de onde, mas, e tem influência, normalmente, o tridente é caracterizado por quatro elementos, são três pontas, normalmente essa ponta quadrada fica na mão dos Exus e a mais redondinha na mão das Pombagiras, tá? E a água fogo e ar são os quatro elementos e a base que fica na mão dele é a terra. Então, é uma, a simbologia existente sobre os tridentes, que estão conectados a isso, tá? E os... O tridente da cruz é neutro, tá? Cada um tem a sua aplicação dependendo do ponto de força e questão da finalidade do mesmo. as oferendas que o pessoal fala também, que eu não finalizei, normalmente, é usado um pouco de várias formas de fazer, você tem uma infinidade de situações que você pode jogar e colocar, depende do pedido, depende do tipo, depende da linha, mas, normalmente, eles usam um pouquinho de farinha de milho junto com um pouco de dendê, então, você vê que é uma coisa que já é bem forte na Bahia, isso. Ele usa a mão para criar uma farofa bem fofa enquanto mentaliza o pedido, você vai amassando e aquilo vai gerando um magnetismo e a sua conexão com o Exu, com a energia e vai deixando na matéria, enquanto você está fazendo isso, o seu próprio ectoplasma, ou solicitação de pedido, quer dizer, o que será realmente consumido, não, pode até ser a coisa do milho, tá? Aí, depois, a gente tem a foto que a pessoa faz corta a cebola em rodela, refoga no dendê e coloca, às vezes, carne, um monte de coisa que está ali dentro do princípio que vai dar energia e o próprio espírito faça aquilo, ele usa também algumas pimentas e a gente que coloca e sempre coloca charuto e aguardente, aí você para para pensar, aguardente sim, meu pai, cachaça, nosso espírito bebe, bebe, que nem você provavelmente bebe, aliás, enquete, você vê como é, se não fosse os radares, você andaria na rua com a velocidade correta nas vias, 60%, não, 40% sim, eu não andaria, não vou mentir, ah, cadê a sua ética, tá aqui, sendo sincero para você, porque muita gente aqui está falando que faz, duvida, você bebe algo com álcool, não mita não, modafoca, quer dizer, você pode, o Exu não, só você que pode, seu Zé Cu, eu não andaria em uma velocidade muito alta porque eu tenho medo de machucar alguém, né, mas tem vias que você está andando a 30 por hora que, pelo amor de Deus, eu tenho um radar ali a 30 por hora, tem vias andando a 40 que você, você fica agoniado ali, não precisa mais ser respeito a regra por causa do sinal, né, só não estou mentindo aqui, não vou fazer isso, prefiro assumir minha consequência kármica com sinceridade do que ficar, ó, eu sou um ser iluminado, não sou não, tá, peraí, então aqui eles usam charutos e aguardente, sim, meu pai, aguardente, cachaça, para balançar o negócio, todos os espíritos linhas de frente, todos, marinheiro, cangaceiro, cabô, com algumas exceções, preto velho, vão ou fumar ou vão beber, não tem o que fazer, e outra coisa, necessariamente, são espíritos bons, que se não fizer assim, se comiam, comem, não conseguem ficar na linha de frente, não conseguem, não dá, não, 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 tem cidades específicas para eles aí, são pessoas boas, chegam lá, sentam na praça, e aí irmão, como é que está você e tal, vai tomar uma com o caboclo, rapaz, amanhã, você vai fazer acalmar um pouquinho somente, se você tomar uma cervejinha em paz, mas lembre-se, eles bebem para ajudar, você bebe por prazer, seu moda-foca, não vem dizer, está vendo que eu estava certo, agora, assim, aqui não faz mal nenhum, lembre-se, seu moda-foca, que eles fazem isso para conseguir manter a linha de frente, claro, tem um certo prazerzinho também, se você pensar, para eu tomar uma aqui agora, vou dar um passe do bom já já, aliás, eis o preconceito, você sabia, que muitas vezes, você toma 10, 20 passos espíritas, não adianta, porque você está no nível de densidade, onde o passo espíritas, ele não chega em você, ele passa por aqui, você aqui embaixo, você pega um caboclo, um mexu, um erê, toca em você, que você sai dali leve, você já foi na Umbanda alguma vez? Você já foi no candomblé? Deveria ir. Vocês aqui, 1.100, quase 1.200 pessoas, caraca, você já foi? Nunca foi na Umbanda? Nunca tomou um passe de, nunca tomou uma charutada na cara, meu velho, você não sabe o que está perdendo. Não, porque eu não sei o que, não tem problema nenhum. Manitiba, Ganesha, Manipameon. Meu pai, Laroe, meu velho, você não foi? Você nunca bateu um papo com o erê? Você não sabe. Você nunca comeu uma coisinha ali de Corme Damião, como a gente fala ali, o caruru, é bom demais, meu velho. Ah, não pode chegar, eu não sou vegano, eu come só arroz, com rapadura. Aliás, você já viu o prato na Bahia, que faz dentro do candomblé? Nunca viu, não? Depois eu vou lhe falar uma parte. Nossa, e é gostoso, tudo junto. É o próprio caruru. Queria pegar uma foto disso aqui, velho. Pega a foto. Foto caruru. Espera ali. Candomblé. É isso aqui, é isso aqui mesmo. Pronto, isso aqui está perfeito. Rapaz, isso é gostoso, velho. Palascar. Passei minha infância, cadê Patrick? Para mostrar para ele, eu vou até mandar mensagem. Patrick com isso aqui no Corme Damião, com umas sete crianças que tem com isso aqui, Patrick passou a infância teira dele lá na Bahia, comendo isso aqui, meu pai, ó. Vou até mandar um áudio para ele, vou mandar um vídeo, para saber daqui a pouco ele responder aqui para a gente. Passou a infância dele toda aqui, comendo isso aqui, Cadê, cadê a foto? Poxa, chegou na frente. Vou ver se vai aparecer aí na frente para vocês aí. Aqui apareceu para mim. Tric, você lembra que você comeu isso aqui, Tric? Quanto você comeu esse pratinho de caruru aqui nas coisas lá de Candomblé de Salvador? Fala aí, manda um áudio aí que eu estou ao vivo aqui. Cara, é aqui, tem banana, tem rapadura aqui no cantinho direito abaixo, aí você tem galinha, aí você tem feijão preto, você tem feijão barco, você tem caruru, você tem vatapá, aí você tem a farofa, você tem pipoca, ai, você comeu isso, eu deixei o queijo comer e chamou. Rapaz, você morre aos cambais, você sai daí, é forte, pisada no chão. Isso é bom, velho, para lascar. Muitos desses aí, só sabem, eu não sei se acontece em outros lugares do Brasil, mas em Salvador, isso é bem normal. Delícia, delícia. Tem que, eu não sei se na humana tem, mas Candomblé, lá tem, você vai numa festa às vezes, a dona da festa, a gente tinha nos prédios, a dona da festa, ela é do Candomblé, só que a gente não pode mostrar porque tem evangélica, não sei o que e tal, o prato que ela coloca é uma obrigação que ela faz, é assim, para a galera toda, e aí todo mundo come, só que não. Isso é comida de Exu, nada, isso é comida da galera lá, meu velho. Oxe, deixa eu ver se o Patinho que vai responder aqui, não era quem respondeu, eu mostro para vocês aqui. Isso é gostoso, para lascar, velho. Outra conotação negativa que o Jesus vê nos primeiros contatos europeus com o Eurubá ou com o Gegé, mu-Gegé, mu-Gegé, no século XVI, além do ambiente de repressão às religiões afro-brasileiras, nós, você sabia que você tem preconceito, você diga assim, as pessoas, vai dizer que não tem preconceito com o Candomblé, sabe nem o que fala, essa é macumba, chama espiritismo de macumba, não sei o que, não sabe nada, não sabe nem o que é macumba, que é um ritmo, finalzinho, só o ritmo, não sabe nem o que é macumba, Vieram dos europeus, nem sabe disso, que tendo a sua religião, tinham preconceito e perseguição, não é à toa que até os dias de hoje ainda existe lugares fechados, a maçonaria, a Rosa Cruz e tal, por causa da perseguição religiosa existente na época, tanto é verdade, que a Rosa Cruz costumava fechar por um tempo a sua porta, coisa que não faz mais, para os escritos, não faz mais, porque não precisa, ela tinha épocas que ela fez, não entra mais ninguém, fechava, não entrava, não precisa mais, porque a situação ficava um pouco tensa, eles mudavam e com isso criavam regras, isso não acontece mais, então o preconceito existente hoje não é nem das pessoas, elas vão somente repetindo, não sabe o que é, tá? Existem vários Exus, eu vou falar alguns aqui, tá? Os Exus mais revoluídos são chamados Exus cabeça de legião, porque são os Exus que vão, que controlam as equipes de espíritos de linha de frente, existe uma hierarquia e uma compreensão, existe, aliás, eu falei sobre colônias ontem, existe colônias dos caras, existe cidade só dos caras de linha de frente, por quê? Primeiro que eles tem que usar alimentação, por exemplo, no nosso lado, no terceiro, em 1930, depois já não podia mais ter Exu, porque não podia comer, então eles só passavam lá, deixavam o espírito e voltavam, não moravam mais lá. Existem cidades dos Exus, onde ali estão, existe, eu vi um lugar da Umbanda fora do corpo, deixa eu botar aqui uma coisa no meu ouvido aqui, deixa eu baixar, peraí, tá? Eu tô ouvindo um ponto massa aqui no meu ouvido agora, claro que é no ouvido, não é só animal. Então aqui, você tem aqui, aí você tem os Exus cabeça, que são ligados normalmente aos outros orixás, o Exu Lalu, normalmente é ligado ao Xalá, nós vamos dividir isso aqui, tá? O Exu Tiriri, que dá sementinha direta ao rum, é uma linha de espíritos que fazem trabalhos específicos, tem um monte, ontem nós falamos, linha de espíritos que cuidam de coluna, que curam dos rins, espíritos que cuidam da área de, espíritos que desencarnavam com problema e tal, esses espíritos também são totalmente ligados a seres linhas de frente, então mesmo quando tem esse, não existe essa divisão que existe aqui, é só a gente que faz, não tem essa divisão no astral não, mesmo o espírito que vai na Umbanda que vai dobrar, vai no espiritismo, aliás, os defensores da porta da entrada do espiritismo são os chus, são guardiões, são linhas de frente, porque precisam defender a região terrena da história, quer dizer, a dimensão mais densa da entrada, então só a gente que faz essa divisão aqui, chega do lado de lá, isso acaba, o evangélico, por exemplo, não briga mais com ninguém quando não desencarra, chega lá e vê que é tudo dentro do sentido, essa briga só existe entre a gente aqui, porque baixa a consciência e fica com preconceito, o Exu Tranca Rua que vem direto a Ogum, que servem a grupo espiritual ligada aos trabalhos feitos pela energia voltada aos espíritos ligados a Ogum, aí você tem o Exu Veludo que faz a Ogum, o Exu Marabô que é ligado ao grupo de trabalho do Oxóssi, tem vários, o Exu Caveira que é de Abaloaê, na sua que é Caveira porque Abaloaê você sabe, cuida das questões de doenças, de cura e um monte de outra coisa, esse o Giramundo que faz a energia direta ao tempo, normalmente são os caras que trabalham na entrada e saída de espíritos, aí você tem os Exus que também são ligados especificamente aos lados femininos, todos eles têm femininos e masculinos, mas alguns especificamente ligados a Yansã, por exemplo, você tem as Marias Padilhas que são muitas, é difícil você saber que você tem um espírito linha de frente ligado a você, por isso que quando você vai no Candomblé ou você vai na Umbanda eles chegam para você e falam, seu orixá é tal, normalmente quem faz essa ligação é um pai de santo ou uma pessoa que se preparou para isso, e aparece um Exu com uma linha de espíritos linha de frente que se ligam a você e às vezes estão ligados mas como você não dá atenção é como eles estão ali mas respeitam, você sabia que eles são super humildes, quase não aparecem, fazem o trabalho de limpeza mais pesado e nos livros não serve o nome dos caras? Faz a limpeza, faz o processo mais denso, faz a linha de frente e não querem nem aparecer, fazem na boa. E Exu do Lodo, que tem que ser mentira direta a Naná, que aí os caras também vão na linha de frente. Agora fazendo uma coisa aqui, alguma divisão, você tem aqui um Anxu tranca-rua das almas, sem várias, eu vou falar rápido aqui, tá? É conhecido por, isso são espíritos linhas de frente que você pode enxergá-los assim, quando você estiver fora do corpo, vai ser difícil identificar, não sei se você pergunte para eles, normalmente eles não falam, às vezes eles se intitulam, eu sou Exu, você não sabe qual é, mas um monte de espíritos falam isso, tá? Um monte. Conhecido por usar uma capa preta com detalhes em vermelho, que são as cores normalmente ligadas aos Exus na topo, tá tudo vermelho aqui. Além de claro, seu tridente pontiagudo tranca-rua das almas, é uma subdivisão da falange do Exus tranca-rua. Sua energia é um pouco mais densa e ele normalmente é mais sério, devido ao tipo de trabalho que faz. Normalmente defende pessoas, o ambiente onde está, sendo muito respeitado quando desce um trabalho de gira, no retorno desse de movimentação no meio da umbana. Ele é ligado a algum, tá? Esse Exu. porém o Exu tranca-rua de alma também ligado ao Xalá e ao Mulu. Então tem uma série, eles podem se subdividir também, não ficando presos em um determinado lugar só. O Exu veludo, que a gente falou agora há pouco aqui, é identificado por usar um turbante na cabeça. Esse turbante, inclusive, é feito com tecidos orientais, dando assim o seu nome. Veludo. Esse Exu é muito voltado para feitiços de vários tipos e lida muito bem com objetos para a execução dessas magias. quando eles fazem, os caras, as coisas funcionam, a energia circula. Por isso que eles fazem o monte de coisa, velho. Você acha que quando o cara entra aqui na sua casa, você não tem noção do que o obsessor faz na sua casa. Você acha que o obsessor fica só ali olhando? Ele bagunça tudo, velho. Ele lança armadilha, ele cria coisinhas pesadas, ele bota vômitos em cima da sua cama para cair sobre você na hora que você estiver dormindo. Ele enche a sua cama de sujeira para você se sentir mal. Esses caras que não vão, ou eles usam artifícios fortes para limpar e expulsar esses caras daí, você acha que sai como, velho? Você acha que quando entra na sua casa o espírito sai porque ele quer? Meu pai, você já viu um espírito sendo tratado às vezes numa sessão de desobsessão como é? É pienso, velho. A gente está lidando com gente sem ética, com seres ruins mesmo, que estão em estado de desarmonia. E esses caras linhas de frente são eles que conseguem tirar essa sujeira mais pesada. Por isso que eles estão voltados às situações. Tem que ter um cara que consiga que nem um enfermeiro. Você vai no hospital que faz um trabalho pesado, mesmo é o técnico de enfermagem, enfermeiro, velho. O cara ali é uma linha de frente, meu pai. O médico tem sua importância, claro, ele vai direcionar, vai coordenar, mas sem os caras ali não funciona não, velho. Quem é que limpa o vômito na hora ali, na dificuldade? São as linhas de frente. Esse é Chu também, o Veludo, ele abre caminhos em pés que pedem aqueles que solicitam. É o grande auxiliador, quer dizer, esse tipo de espírito para quem quebrar feitiço. e que normalmente é feitiço realizado dentro de algum cemitério, que a intenção das pessoas sempre é pegar os espíritos mais pesados às vezes e tem gente que faz magia. Olha, volta. A lei de causa e efeito está aí, não brinca não. E quando incorpora, ele normalmente pede uísque e charuto. Exu tira toco. É o tira toco, arranca toco. É importante dizer que ele pode ser confundido com um caboclo, arranca toco, que é outra coisa, é uma entidade direita da Umbanda. O Exu tira toco do Campo Astral é um índio que tem o símbolo de algum tatuado no peito e pode trazer algum símbolo. Por isso que eu falei que os índios são no Exu também. Vale, quem é que mexe? Pelo amor de Deus, quem é que mexe com um índio? Um cara desse aí, não mexe nem com estopou, os caras são brutos. Brutos. Os caras na linha de frente, ele não vem nem só um, vem uns 10, 15. Passa assim, que sai todo mundo correndo. Correndo de mim, que era Zé Cu, fora do Cumaicó, que lá vem ele, mas ninguém desses caras. Ele normalmente prefere trabalhar nas matas, descalço, e tem uma das associações primárias que cuidar de todos os cemitérios clandestinos espalhados pelas matas. Quando um corpo é enterrado em algum lugar inadequado, ele se ocupa para encaminhar essa alma perdida. Então, são espíritos que diziam. Exu Poteira. Rapaz, o assunto é longo, eu vou passar um pouquinho mais hoje, tá? Poteira das religiões de Yorubais, ao contrário do que se pareça, significam portais. Os portais com outro mundo são portantes nos cemitérios. Quem já saiu do corpo aqui com regularidade foi em cemitério. Se você teve pelo menos umas 50 projeções, uma delas foi no cemitério. Não tem como não ser. E lá você vai ver que debaixo dos lugares existe vida, existe um caminho por debaixo do cemitério. Um caminho, velho, uns poteiros. Eu cansei de andar nesses lugares assim, por debaixo do cemitério. Existem caminhos. E lá dentro, porque existem espíritos que moram lá dentro, falam, ficam lá no cemitério. Se você ouve a vez espíritos batendo, existem cemitérios assim antigos, você vai num lugar assim, você vê que é um negócio que tem mais de 500 anos. Tem espírito ali ainda. Ele é um portal, então esse chú, o eixo porteira, é um senhor dos portais do cemitério. Ele ajuda os espíritos para ele passar para um lado, para o outro, é um guardião de sela para a chegada do mundo espiritual. O eixo porteiro tem uma missão fundamental entre os eixuês, é guiar os humanos no pós-morte. Então, leia, aliás, deixa eu ver se eu pego aqui. O guardião da meia-noite. Vou pegar aqui para você ler, Moda Foca. Só um minutinho. Leia esse livro, você vai gostar. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Esse livro vai dar para você uma ideia, eu não estou achando aqui, velho. Eu sei que eu tenho, mas não estou achando. Então, você vai achar por aí, tá? E tem guardião da meia-noite com você, Roberto Carlos Abaleiros e os eixus, tá? E você vai achar aí pelo Google de uma forma ou de outra, tá? Ou compre. É bom ter. Tá? Você vai entender como funciona, como desencarna. É um espírito que desencarna na situação pesada e vira um eixo, vira um guardião. Vinha de frente, tá? Ele entra num sistema de compreensão. Tem o eixo limpa tudo. O eixo limpa tudo é um mistério, né? De acordo com alguns médios, ele não é real, mas tem. Como eu falei, o cara que entra e sai limpando. Como se diz, ele é da linha de algum e trabalha com o cabrão com algum meger. Não se sabe sobre como foi enviado as suas vestimentas, como ele é. Apenas ele trabalha com a limpeza espiritual e normalmente aparece muito pouco, tal a sua humildade, não está nem aí para aparecer. Então, é a linha de frente. E são tão raras que há uma discussão sobre a existência sobre elas, mas já tive alguns retornos sobre esses tipos de espelhos, apareceram muitas vezes incorporados, às vezes através da clarividência, nunca vi, mas aqui são informações que estão aqui e não é difícil de entender devido ao trabalho que eles fazem, não estou nem um pouco interessado em aparecer. Exu tranca a gira. É um dos mais queridos na gira, pois é sincero, muito próximo dos humanos, principalmente quando dá conselho, sendo considerado um dos melhores conselheiros. Normalmente, suas vestimentas são brancas e pretas quando está incorporado. E trabalha na linha de Ogum e Ara, uma falange de Ogum. Existia muito leal e faz o possível e o impossível para proteger seus pupilos. Normalmente, ele que faz o acompanhamento bem de pé dos protegidos, ajuda a cada passo que a pessoa consiga estar definitivamente bem. Por isso que, olha, conselho de novo, eu vou dar esse conselho aqui no final, talvez, seu lembrado. Coloca, se você não tiver preconceito, preconceito é problema seu. Coloca na sua casa, tá? Se você entenda. Você tem alarme na sua, você tem uma plaquinha que você bota na placa e fala assim, cuidado, cachorro perigoso. Funciona. Cuidado, cerca elétrico. Não entra não, você vai se lascar. A imagem do Exu causa essa sensação no astral, tá? Então, quem tem ouvido para ouvir, escuta, que se você tiver a ideia de proteção, se movimente sobre conexão com o seu Exu, respeite a linha de frente e use essa imagem, que você vai ver que é incrível. Quem tem um guardião espiritual é muito grato pelo que ele faz. Exu Tiratema. Tiratema é o grande assoliador. Quando falamos sobre retirada de energias negativas, é sobre se fazer coisas trabalhais para prejudicar. Ele é um cara que consegue limpar isso aí. Ele é muito bom para detectar o que está errado. Por isso, ele tem uma grande facilidade em trabalhar na limpeza total do ser humano. É importante também falar que, apesar dos Exus terem uma missão em comum de auxiliar os seres humanos e evoluir, cada um tem suas aptidões e um nível de particularidade e espiritualidade. Quando vivos, cada um tem sua vivência. Isso tem influência muito grande na sua personalidade. Um cara ligado a um bando, um candomblé ou ligado a lugar nenhum que se começa a desencarna e começa a mudar. Então, você tem uma infinidade de comportamentos sobre os espíritos. Exu Marabó, bem conhecido. Marabó é uma entidade poderosa que trabalha principalmente para proteger quem recorre a ele. Ele tem um grande papel na quebra de magias das trevas e trabalha para Oxóssi. Ele desfaz as demandas negativas. Além disso, o Exu Marabó, no processo de retirar os obsessores da vida dos seus filhos, principalmente nas chamadas quiumbas, que são os causadores de alguns problemas com crise financeira e até de saúde. Então, ele é muito procurado por isso. Ele consegue tirar a desobsessão, pessoa que está com crise financeira, aliás, até isso. Como eles trabalham na linha de frente, normalmente, eles são os caras que vão lá e você pensa assim, se você rezar e funciona para qualquer ser, ele também vai lhe ajudar financeiramente, qualquer tipo de entidade, porque ele sabe que a gente precisa. Mas ninguém tem a força de matéria como esses caras têm. Eles mexem a coisa, você não imagina. Então, no sistema ético, na funcionalidade, é muito importante que você compreenda que são os caras próximos a gente. São humanos como nós somos. Na proximidade, nossa, só fazem bem. Então, por isso, muitos de nós também aqui encarnados estão fazendo. O Exu Lonam é uma falange conhecida pelo Exu Tiriri, do conhecido. Ele faz parte, uma linha. Ele é responsável por abrir caminho e ajudar no crescimento da vida espiritual. Ele faz isso de forma muito paciência acolhedora. Sou como o senhor dos caminhos. Ele normalmente também usa uma capa preta e seu ponto mais famoso é a música usada para chamar a entidade para incorporação no idioma do Yorubá. Aliás, existem lugares no mundo que ainda falam Yorubá, Nigéria, Toga, Toba, Toga, sei lá, trazendo muita tradição e ancestralidade para o ritual. O Exu Bauru, um dos grandes Exus da linhagem de Oxóssia. O Bauru é um daqueles espíritos sábios com ótimos conselhos e com a vontade imensa de ajudar seus filhos nessa jornada que pode ser na vida terrena. Esse Exu tem uma relação direta com o Caboclo Jurema, que também é uma grande conselheira. Os conselhos de ambos se precedem, são conectados, já que são conhecidos pela didática e sabedoria das frases. O Exu Bauru realmente não passa despercebido e é muito buscado para incorporação. Não sei se algum de vocês já conheceu. Exu das Matas, uma entidade bastante curiosa que além de ter conselhos de parte de atendimento para ajudar, ele é especialista em vários ramos da natureza como sementes, frutos e algumas raízes. Então, eles trabalham na cura. Os conhecimentos normalmente estão ligados aos elementais Você sabe quem é que vai buscar energia com os elementais? Aliás, você sabe quem é a Caenna? Eu gosto muito do livro Iniciação Verde Astral. Você sabe quem é a Caenna naquele livro? Já percebeu que ela é ligada às matas? Já percebeu que era ela, somente ela que falava com os elementais? Já percebeu que ela tem a personalidade de um Exu, de uma Pombagira, a Caenna? Inclusive, a Caenna desencarnou estuprada. Está lá. Ela foi abusada sexualmente. Está tudo demonstra que ela era para o Baxir, Linha de Frente. É quem ia buscar lá. Está em nível espírita. João Nunes Maia. Seu sentimento é muito importante. Esse Exu sempre passa combinações de ervas que podem ser feitas para que todo o processo de evolução seja otimizado. Banho, chás. Você já tomou, aliás, no momento que você estava denso. Qualquer um aqui que tomou banho de folha, já tomou, cara? Você usa sabonete de enxofre, às vezes? Sabonete de ervas, sabonete de sal grosso, sabonete de mistura, de cheiro, de alecrim, da natureza. Nada mais do que você está usando, muitas vezes, é a energia da essência desses espíritos que vão buscar. Banho, chás, amuleto e proteção são parte do processo de cura desses Exus, Exu das Matas. Quando você fala em elemental, muitas vezes você está falando de um determinado espírito, linha de frente, que vai buscar o recurso direto para esses caras. Exu da Campina, conhecendo como Exu, que governa as matas também. Exu da Campina trabalha na chamada de linha negativa de Oxóssi. O Orixá tem sua linha negativa, que opera com outros tipos de trabalho, que normalmente fazem o trabalho ainda mais pesado, digamos assim. Como Exu da Campina é governador das matas, todo o trabalho que é feito na natureza deve ser consentido com ele ou por ele. Você sabia que existe a imagem de que a caipora, o espírito da natureza das matas, é um Exu. É um espírito ligado ao processo que por isso fuma, por isso que quando você vai entrar na mata existe a... Isso é feito até o dia de hoje no Nordeste, em muitas matas. Você vai entrar na mata, você deixa um fumo antes de entrar para não se perder. O espírito faz você... Que incrível, né? É... Para você ter ideia, né? Exupemba. Exupemba que trabalha com o preparo dos seus filhos para ensinar suas lições valiosas. Seu preceito é simples. Ninguém é obrigado a aprender uma lição que ainda não tem maturidade para entender. Vê, velho. Vê que lógica. Às vezes, nós solicitamos uma coisa e não temos ainda momentos. Eu quero ser clarividente, eu quero não sei o quê. Fala, espera um pouquinho, filho. Vai vivendo sua vida aí no pé de boi que você não tem noção do que você abrir esse negócio aí que você vai começar a não dormir mais, vai ficar agoniado, não vai conseguir estudar, mas está estudando com algum encosto do lado. Calma, vai estudar no México, aproveita a encarnação, todo mundo vê. Então, os caras que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece é o cara que meio que controla. O aconselhamento do Exupemba acontece baseado no diálogo, no preparo espiritual. Além disso, você achou muita habilidade, a pessoa pensa, a pessoa fala, o que eu faria não vai contra a minha natureza. Velho, que coisa incrível você chegar na sua casa. Aliás, vou lhe dar outro conselho. respeite as pessoas como elas são e use isso como sentido de carinho em seu favor, sem nenhum tipo de maldade. Exemplo. A pessoa gosta de chocolate. De vez em quando, chega em casa com chocolate. Não é não, cara. Aliás, você comeu o que agora a pouco, mamãe? Ainda tem? De trás aí para eu ver aqui. Eu ajudei minha chujinha aqui de casa. Não, deixa aí. Tem ou não tem? Ali. Eu, que você chega em casa às vezes, sentiu que a energia está um pouco pesada, velho, não tem nenhum problema se você, não sei que tem preconceito, você pegar um negócio, um charuto e uma cachaça e botar aqui. Aqui é para você, meu velho. Com todo o respeito, com toda... Ele vai admirar você. A energia está pesada aqui, eu preciso de ajuda. Você não tem ideia do poder desses caras de fazer limpeza. Você está ou respeitando, ou cultuando, abrindo espaço e quando você chama, eles vêm. E vêm e faz a limpeza, às vezes, mais rápido do que você consegue imaginar. Até porque se você chama seu mentor, esse mentor vai ter que chamar o Exu para limpar a parte que ele não consegue. e vai ter que fazer uma compensação. Calma, que mais tarde eu vou dar um negocinho para você. Claro, o ser humano como nós somos só entendemos alguma coisa no sentido do respeito. Cara, isso que eu estou lhe falando, ninguém vai lhe falar no sentido da espiritualidade, no sentido mais sutil, porque, normalmente, você vai ter que ouvir isso dentro de um centro de Candomblé, de Tchumbada, porque as pessoas têm preconceito, os espiritualistas mais ou menos, tem preconceito de falar sobre isso. e sai do corpo e você vê os espíritos como eles são, velho. Continuando aqui, Exu Capapreta é uma entidade que faz o intermédio entre os dois grandes orixás, Xangô e Oxós. Sua linha de trabalho é muito alinhada com os valores dele, esse Exu normalmente é justo, também leal e forte, além de um grande estrategista, ele tem suas habilidades para auxiliar seus filhos, aqueles que estão conectados a eles, é poderoso e extremamente habilidoso com magia. Exu Capapreta consegue desfazer trabalhos malignos, tem uma influência muito positiva na vida dos médios que o recebem, sua postura e habilidade com magia são coisas que realmente precedem ao Exu Capapreta. Isso aqui só foi alguns, eu vou falando aqui, você tem alguns espíritos que estão ligados a Xangô, estão ligados a todos, eu vou falar um monte aqui, tá? Então, o cara está pronto para mais umas meia hora, hein? Não precisa descansar que ela está meio que quebradinha, tá? Mas vai recebendo energia de Exu Exu Giramundo, Exu Giramundo trabalha com o Xangô na parte conhecida também como negativa, esse negativo dele nada mais é do que a parte justiceira de Xangô. A melhor vez é o cara que vai fazer o karma acontecer, meu pai. É importante isso ser dito, pois o nome pode assustar bastante. Além disso, Giramundo opera cortando trabalhos feitos para prejudicar e manuseir alguma magia. Seu poder é usado principalmente para reparar problemas de origem no astral, que vem lá do astral para cá. Talvez um obsessor conectado a você fazendo mal, ou seja, quando a vida daquele que está ligado a ele está desalinhada e não se sabe o motivo, ele é o cara que vai fazer a coisa acontecer, principalmente quando o processo vem de obsessão do astral para cá. Exu da meia-noite é um homem de longa capra-petra que ama beber uísque, cunhaque e licor, além de amar cigarros e charutos. Ele trabalha diretamente com as pombas-giras também, o que deixa seu trabalho dinâmico. Aliás, eu fiz um trabalho com o pombas-giras, que eu me lembre, só um. E foi um trabalho. Eu estava no lugar, dei um passo num cara que estava muito mal numa cama assim, se revirando de dor. Eu dei passo, dei passo, até que o cara ficou, ele chegou, ele virava assim para pegar a minha mão, eu senti dor, dor. Eu dei passo, passo, ele foi se acalmando, dormiu, não sei como, mas foi o que eu fiz. Na hora que eu saí, tinha uma porta, na hora que eu saí, veio um, eu senti, na diagonal da direita, assim, dançando. Toda de vermelho, toda de vermelho. Ela me saudou, como o senhor falando, fizemos o trabalho juntos, eu estava com você. Ela me abraçou, sentiu o abraço dela, uma energia forte de pé, aquela coisa sexual, mas sem peso, sem maldade, sem intenção de atacar, sabe? Você sente aquela, aquele magnetismo, eita porra coisa, ela aí desceu na esquerda, sumindo, ela veio na diagonal da direita, desceu na esquerda, assim, sumindo no meio da escuridão, assim, sumiu. Na esquerda, direita, não importa, as mãos são minhas. Mas ela sumiu, assim, desceu, sumiu no lugar, assim, ou veio na esquerda, desceu pela direita, sei lá. O que importa é que a experiência existiu, e foi forte. Ele pertence à linha de almas, o Beia-Noite, almas, é o chefe da falange, desse chute também, trabalha com corte negativo de Xangô, aplicando a justiça, disciplinando quem precisa de limites. Por isso, meu velho, tenha calma, né? Por isso que eu digo, eu vejo que coisa, o cara bate na sua casa de manhã, sai sete horas da manhã para bater na sua casa, para levar Jesus à sua casa, ao seu lar. Aí você abre de manhã, fala, ó, que massa, que missão bonita, né? Podia estar em casa dormindo, não, imagina se ele bater sete horas da manhã para levar a palavra de Exu. Olha, vem, 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 vem como é arrogante o ato de achar que as pessoas estão salvos, ainda que a gente ache que não, só é aceito. E de bater na rua, imagina um cara na rua gritando com um livro, só é Exu salva. Vê como é arrogante o ato de achar que os outros são salvos. Exu da meia-noite é conhecido na gíria do seu guia normalmente, é bem conhecido, ele é branco e preto a roupa que ele usa normalmente, porém alguns médios também usam um pouco de vermelho. Exu quebra-pedra. Olha, é muito, velho, você vê como é espírita, né? Embora não se tenha muita informação sobre Exu quebra-pedra, já que ele é bastante raro de incorporar, ele também não é muito de aparecer. O que se sabe é que ele trabalha na franja do Exu de Iramundo, que não se sabe é aquele Exu conhecido na parte negativa de Xangô. Também serve Xangô, porém ele faz o intermédio entre ele e o Ibejada. Ibejada nada mais é do que uma legião de crianças dentro da Umbanda. Essa legião recebe seu nome em homenagem a Ibejiz, que são orixás gêmeos, e tem sua imagem muito assemelhada aos católicos Cosme e Damião. É bem que tem Cosminho e Cosme e Damião, que come balinhas. Você já viu ele? Incorporar? Aperta assim, na frente assim, é muito gostoso. Às vezes ele incorpora assim, a energia está pesada, velho, na casa assim. Está muito pesada. O Ere é uma criança, normalmente, muito Exu, é Ere. Incorpora a casa limpa toda. Essa é aquela energia dele forte, de terra, mais alegria. Não é à toa que no final de trabalho sempre tem os Ere. Sai todo mundo leve dali. Não sai pesado dali. Quando o Ere incorpora, acabou. Sai todo mundo leve. Todo mundo sim. Exu Ventania. É um grande Exu, conhecido por sua bondade, proteção e sabedoria imensa. De maneira quase didática, ele auxilia no que eu falei do Exu de criança aqui agora. Eles vieram correndo para me lembrar aqui. Que engraçado. Ele auxilia no crescimento nacional e espiritual daquele que os acolhe. Ele é justo, leal, não mede esforço para ajudar quem precisa de ajuda. Embora sua missão de grande parte dos Exus e Pombas-Giras, como a maneira de Exu Ventania é diferenciada, é porque ele auxilia voltados para a proteção de quem pediu ajuda. Ele quase desenha os próprios passos. Mas seu trabalho também depende muito do empenho de cada um. Seus conselhos são valiosos e valem para toda a diferença. Exu Mangueira. Cara, é muito Exu. Vou falar todos aqui. Tem que falar, senão... Sei lá. O Exu Mangueira é muito popular e querido na gira. Já que ele também tem imenso poder de cura, que faz toda a diferença no processo da evolução. Ele também auxilia e muito na limpeza, para abertura de caminhos. E quando a pessoa está com algum espírito obsessor, ele é muito forte também. Exu Mangueira trabalha na linha negativa de Xangô. Sendo um dos responsáveis pelo cumprimento da justiça também. Xangô, meu velho. Instaurada por esse grande orixá. É o justiceiro, né? Justo. Tudo que foi feito de bom ou de ruim pode ser cobrado. Você sabia que o karma, às vezes... Eles dão limites. Quem dá limite, já vê, são espíritos. A velho. A pronta. Pense que a lei do karma só vem pelo universo. Espíritos botam... E esse Exu Mangueira pode ser ele que vai fazer o processo adiantar. Ele que vai cobrar, meu velho. Há muitos desses que são os caras que pegam e levam lá para as zonas, lugares que não desencarnam. Não, você não. Exu Corcunda. Muitos Exus são carismáticos e simpáticos, mesmo que seja para corrigir seus filhos. De ajudá-los a seguir pelos caminhos corretos. Outros nem tantos, mas são igualmente eficientes. Esse é o caso do Exu Corcunda, que é um dos mais sérios da linha de Xangô. Ele trabalha na execução da justiça de Xangô, conhecida como polo negativo, e realiza seus trabalhos sempre priorizando seriedade e verdade a quem ele auxilia. Para esse Exu, é fundamental que a pessoa não seja hipócrita e nem negligente com seus erros, porque nada passa despercebido por ele. Então, meu pai, já fala Corcunda, porque quando ele joga nas costas, meu pai, vai andar. Aliás, tem uma imagem que eu vejo de vez em quando em projeção astral ou em alguns aspectos de clarividência, que é a pessoa Corcunda. Se você vê, deu seus sonhos ou nas suas projeções, alguém Corcunda com alguém colado atrás nas costas, normalmente é processo de obsessão, tá? Tá carregando, porque tá pesado. Exu das Pedreiras. Como falamos sobre Exu Pedreira, é importante dizer que ele é um dos mais aconselhadores, já falamos, é ético, de maneira, e éticos. Ele auxilia na linha livre do arbítrio e as pessoas tomarem grandes decisões na vida. Ele também trabalha com várias oferendas para trazer sabedoria. Uma particularidade desse Exu Pedreiras é homenagem às pedreiras, que são lugares muito voltados à figura do Xangô, que é o Orixá das Rochas. Sendo assim, ele está intimamente ligado a você e você vai sentir muito sua presença em lugares como esse, por exemplo. Gares da Pista Pedreira, sensação. Por isso que tem até uns temas, é pedreira, né? Falando de Exu da linha de Yorumar. Yorumar. Yorumar é um grande Orixá primário, que é responsável pelo elemento terra. E tem uma força cósmica que rege várias entidades, sendo considerado um dos senhores da experiência. A sua experiência é característica oriental, chamada os filhos de fé, para que sigam no caminho da evolução, usando-se a sensabedoria e cuidado com o próximo. Confio a questões principais do Exu de Yorumar e Yorumar. Yorumar, isso. Cada um deles auxilia nessa missão tão linda que nesse grande Orixá carrega. Exu Pinga Fogo. Quando falamos sobre Exus Poderosos, devemos com toda certeza falar sobre o Exu Pinga Fogo, que trabalha fazendo magia negativa e todas as suas formas e dimensões, exceto desmanchar. Tem uma função fundamental no processo da organização da vida daquela pessoa novamente, pois a magia precisa ser desfeita e a pessoa precisa ser acompanhada até que mude sua vida. Então, muitos desses trabalhos são realizados em cemitérios, assim como toda a forma de trabalhar desse grande Exu. É um dos ambientes que normalmente as pessoas vão para conectar a ele. É uma questão até de respeito à linha de trabalho que ele tem. Já que ele está fortemente ligado ao Mulu, não à toa que é o Baloeia, ligado ao cemitério, que trabalha com curas de todas as mazelas. Exu do Lodo, que nós falamos ali, tem uma história incrível, já que foi um médico muito soberbo que negre encheava pessoas pobres quando encarnado. Depois da sua morte, sua estadia no umbral foi marcada por Lodo, que era símbolo da sua fortuna em vida. Caramba, hein? Depois de sair de lá, ele prometeu ajudar os que mais necessitavam. Hoje, linha de frente, auxilia com trabalhos de planos espirituais pelo lado das almas. Médico? Ah, Exu de conhecimento não tem. Preconceito da molecha, né? No sentido de desconhecer. Ele parece um homem jovem, com roupas cinzas e marrões. Fica próximo de lago e pantas e ajuda aqueles que precisam de luz, normalmente aqueles que ficaram assim como ele, no lodo da ignorância. Normalmente auxiliando e tentando tirar seres como ele ficou, muito conectados à matéria. Exubrasa. Sendo aliado com o elemento terra. Yorumar. O Exubrasa trabalha primordiamente com o elemento do fogo e tem uma linha muito única de trabalho, já que ele tem uma linha mais motivacional que auxilia pessoas que sabem o que querem e chegarem nesse objetivo tão desejado. Esse Exu é dinâmico e faz tudo para proteger seus filhos, porque ele faz toda a sua parte espiritual para que essas pessoas, que seus objetivos e mentes consigam realizar. Seu trabalho no plano espiritual é realmente poderoso e louvável. Já tinha ouvido falar dele? Eu ouvi falar uma vez. Deixa eu ver aqui uma coisa. Rapaz, é Exu, velho. Vamos lá. É muito. Exu come fogo. Assim como a Maria dos Exus de Xangô, ele come fogo. É um grande cumpridor da justiça que ecoa no universo. Rapaz, quando bota Xangô no meio, velho. Eu lembro de uma pessoa que andava com a gente, que não sabia. Aí eu ia ouvindo as músicas de Xangô. Vinícius de Moraes, né? Canto de Oxum e tal. Aí a pessoa reclamava. Ela era meio católica, né? Ah, você não vai botar essas músicas de Xangô aí num carro, não? Ela não sabia o que era. Então eu botava a música de Xangô. Exu come fogo. É um grande cumpridor de justiça que ecoa no universo. Eu ia ouvindo. Ela ia comigo e ia ouvindo até lá. Trabalhava para manter o equilíbrio caro que existe e atua na orientação de como essa justiça retorna para cada um. Além disso, ele tem um papel fundamental na quebra de demandas negativas e opera na justiça de maneira efetiva para promover o amor e caridade na vida dos seus filhos. Sempre visando seus valores de justiça e moralidade, são partes fundamentais na personalidade desse Xangô. Lembrando que esses espíritos, todos que eu estou falando aqui, são espíritos linha de frente. São espíritos. Diz uma linha desses caras, tá? Ontem, foi muito bom o assunto de ontem, porque ele conecta com a questão de hoje. Esses são os caras, linha de frente, que ninguém fala muito. Sabe só o nome Exu. Quando você subdivide, você vai ver que tem médico, tem linha de trabalho, tem cumpridor de regras, eles têm técnicas de defesa, tem uns caras que limpam fortemente o ambiente. Exu Alebar. Sendo intermediário entre Yoriná e a querida Iemanjá, o Exu Alebar trabalha com espíritos menos evoluídos para ensinar-lhes o caminho certo para a evolução. Então, eis aí, seu pé na branca. Que mantém-se lá para ajudar os índios que ainda não caíram naquela situação. Demonstrando para eles. Já sabia que tem espíritos que são bons, mas são meio pé de boi assim, velho? São capazes, uns caras são brutos, velho. Um cara bruto, tudo bem, às vezes. Você tem o cara mais inteligente, que é Exu também. Tem a galera bruta ali de frente, velho. São eles que vão na frente, velho. Atuando em um brazo em cantos e recantos de espíritos sem luz, esse Exu trabalha sobre jurisdição do pai Benedito das Almas. Esse Exu também trabalha com desmante de imagens negativas, operando, inclusive, com as mais pesadas e profundas consciências dos ambientes. Ele protege quem está sob seu cuidado, ensinando a pessoa a se defender do mundo carnal e protegendo-se do mundo espiritual. O Exu Bará. O Exu Bará não é bem uma entidade, mas parte de um conceito cósmico maior que incorpora parte do orixá Bará, que trabalha com a conexão corpo e mente, quer dizer, já estou falando de um ser que é a linha de frente de alto nível intelectual, inclusive, em uma conexão sob alta conexão, quer dizer, a espiritualidade superior mantendo a linha de frente com o princípio de direção. O Exu Bará, nesse entendimento, é a parte física de Bará. Essa entidade trabalha de uma forma dinâmica, por meio de uma força espiritual muito grande, priorizando muito pela generosidade e bondade dentro de cada um dos seus filhos, ainda mais sendo profundo quando falamos da evolução da matéria. E como espíritos e corpos estão ligados para a posteridade, então o espírito está o tempo todo trabalhando ali na linha de ajudar. E o famoso Exu Caveira. Exu Caveira talvez seja, e eu acho que é, um dos mais conhecidos e cultuados dentro da Umbanda, da Kimbanda, Candomblé. Segundo a história de Orubá, Exu Caveira é a alma mais velha que já encaminhou pela Terra. Ela reencarnou várias vezes, esse espírito, normalmente, para entender as dores e as delícias da experiência humana atrás. O Exu Caveira lida diretamente com pessoas mortas, quer dizer, com cabo de desencarnação. Sua especialidade é ajudar na travessia dos recém-desencarnados, que sigam o seu caminho em paz. Exu Caveira também é muito... Por isso que ele mantém essa aparência de Caveira, ou essa imagem, porque ele trabalha com um momento ali de desencarno, onde o corpo começa a deteriorar, e normalmente muitos espíritos ficam em forma de Caveira, se não se cuidarem, devido à forma com que o corpo fica. Também é muito importante que falamos sobre alguns... que falamos sobre Aeguns, que são espíritos sem luz e prejudiciais. Dessa forma, se a pessoa estiver sendo influenciada por alguma entidade, ela é encaminhada por ambos ao lugar correto. Então, normalmente, a gente tem grande conhecimento e trabalha na linha de frente, não por acaso ali. Eles têm um sentido de tentar compensar, até certo ponto, situações em que eles viveram nessas vidas, muitas que ele quer falar daqui. Alguns Exus da linha de Oxalá. Exu das Sete Cruzilhadas. Exu das Sete Cruzilhadas. É um chefe da falange muito poderoso e respeitado entre os Exus. e, quando incorporado, ele gosta de ser bem servido, já que é chefe de uma legião de espíritos. Sua visão astral é de um homem com vestimentas pretas e vermelhas, que são suas cores. Sua linha de trabalho é voltada principalmente para o desenvolvimento evolutivo dos médiuns, que são pessoas que também precisam de evolução. Ainda que tenham recebido a missão divina de auxiliar altos humanos em suas jornadas através das suas mediunidades, ele normalmente é muito forte, o Exu das Sete Cruzilhadas. É um cara que, não falo assim, você vê ele com alguma frequência no plano astral, tá? Exu das Sete Porteiras. Chefe da terceira linha da esquerda dentro da Umbanda. Comandada majoritariamente por Ogum, o Exu Sete Porteiras. Inclusive, a Marquinha, eu gosto muito desse Exu. Eu tenho uma conexão muito forte com o número 7. E, olha, eu vi um negócio aqui do lado. Não foi o Acália. O Acália estava lá. Antes de você sair, eu tinha uma coisa aqui. De forma fundamental, na frente do trabalho de Exus e Pombagia, já que ele é responsável por limpar os caminhos que separam o mundo espiritual do mundo material. Esse Exu é muito fechado e sério, falando somente o essencial, mas sempre com muita sabedoria e lições preciosas para quem pede sua ajuda. O Exu Sete Porteiras também é muito cuidadoso com seus médios, ajudando na harmonização desses seres para sua própria evolução espiritual. aqui. Exu da Sete Capas. Tem alguns Sete Cruzilhadas, Sete Porteiras, Sete Capas, Sete Chaves, Sete Cruzes. Sete Capas. Extremamente poderoso, principalmente como um grande mago e conhecedor de magia do grau mais profundo. Vê. Olha o conhecimento desse cara. É o mago trevoso do bem. Conhecimento dele. Exu Sete Capas consegue executar praticamente todos os pedidos que lhe são feitos, embora... Sabe quando você usa às vezes uma coisa, alguma coisa que... Uma prece, ou um mantra, ou um pedido, um mantra, ou uma palavra que você fala e você tem uma resposta que vem no automatismo e às vezes são... Existem mantras, mantras a indianos que são como mantras para chamar a polícia na hora que estiver pegando. Existe... Esse é o tipo de Exu, esses caras que é tipo a polícia. O bicho está pegando. Pegando mesmo. Às vezes é importante ter conexão a eles, porque eles se são chamados, é como a gente diz, Exu e respeito. Exu, ele até vem, mas ele vira mais se abre espaço para ele. Então é importante que você tenha essa ligação. Às vezes é um recurso que você vai usar, velho. Olha aqui. Aqui as cachorrinhas estão bagunçando aqui na minha câmera aqui. Volta a palavra, vocês dois. Miserável, senhor. Foi mal. Fumir o som. Meu som sumiu. Foi mal, Exu. Vou repetir tudo aqui para você de novo. Exu da Cat Cap, como eu falei, é extremamente poderoso. Sua relação com o cemitério é íntima. Voltei, voltei, voltei. Eu estava falando só para o Exu aqui. Tem na maioria dos seus trabalhos ofertados por lá. Quer dizer, ele também usa o cemitério como portal, porque ele faz esse processo. Não é com o Cimi, vê, qual o objetivo de você fazer uma ferenda no cemitério? Que situação é essa? Qual o sentido, velho? Ali é um portal. E eles trabalham lá. Quando você vai até um lugar que você está respeitando, não precisa ir lá. Você vai sair da sua casa, vai você botar uma coisa na sua casa, usar isso em seu favor. Quando você faz isso, é como se você te falasse, eu respeito. Eu respeito você como você é. Sabe quando você chega para uma pessoa e fala, não, está tudo bem. Eu estou aqui porque eu respeito você. e eu preciso de você. Você me ajude. Lógico que você faz os pedidos de forma ética, mas o objetivo é esse. Normalmente é feito no cemitério. Exu de sete chaves. É o Exu que trabalha principalmente na abertura de caminho e proteção dos seus filhos. Proteção. Ele tem energia também muito intensa, isso se faz com que ele seja muito requisitado para afastar a influência também de espíritos negativos na sua vida. Quer dizer, trabalhar com um processo de desobsessão. Sua figura está associada com o homem de roupa escura, normalmente marrom. com detalhes de ouro que carrega consigo um cordão com sete chaves que dão seu nome. Ele ainda leva consigo uma longa capa preta na parte interna vermelha cobrindo e protegendo-lhe o corpo. Onde é que você sentar, às vezes? Você vai sentar e catalepsia, às vezes. Não se engane que isso pode acontecer. E vê um cara sentado ali quietinho numa cadeira, te olhando, calmo. Um grande chefe de Exu. Sem nenhum ataque. Converse com ele. Bata papo. Exu das Sete Cruzes. Sou vigilante da Pombadilha, é rainha dos Sete Cruzeiros e do Exu rei dos Sete Cruzeiros. O Exu Sete Cruzes é um trabalhador principalmente em cruzeiros de cemitérios, como seu nome indica. Exceto suas funções, ele trabalha em parceria com outros Exus. Isso porque também é uma espécie de limpeza, de Exu de limpeza, que faz nesse caminho, inclusive das encruzilhadas e tal, auxiliando que outros Exus consigam enviar suas demandas livremente através desse grande portal. É como se fosse um controlador de movimentação, de logística astral, que é o cruzeiro dos cemitérios. Quer dizer, a movimentação. Aliás, como eu repito, projeto astral, que sai do corpo várias vezes, vai ver o cemitério. Já viu? Não? É bem comum, e é bem forte. E lá você vai ver, como é forte ali, como é um portal, como é incrível o lugar. Exu Sete Pembas. Esses Sete Pembas é daquele tipo de Exu que trabalha na ponte entre os dois orixás, que é Oxalá e Iemanjá. Promovendo comunicação e harmonia entre ambos. Esse equilíbrio em sua função primordial faz com que seja um Exu muito centrado, competente, quando falando sobre auxílio do campo evolutivo. Estamos falando de mentor de linha de frente aqui, tá? Promovendo a grande abertura de caminhos, ele é muito sábio em seus conselhos e muito pacificador e brando. Ele ajuda os seus protegidos com grande poder energético e abre caminhos promovendo o crescimento espiritual. Exu das Sete Ventanias, conhecido como um dos Exus com personalidade mais forte de toda a hierarquia. Sete Ventanias trabalha com a ajuda exata para a pessoa que o solicita. É sábio e atua na proteção espiritual física dos seus, ajudando, inclusive, na proteção de contra doenças. Muito exigente com suas exigências. O Sete Ventanias prepara seus médios desde a infância, já que, para compreendê-lo em sua magnitude, é necessário anos de aprendizagem. Normalmente, os médios trabalham bastante para que o espírito esteja realmente familiarizado com o corpo e faça atingir aquilo que ele quer, o ponto que ele acha importante, tá? Falar um pouquinho da falange dos espíritos de Emanjá. É. Pombagira. Pombagira, como se fala, são entidades na forma feminina. Lembrando que a forma no astral é como o espírito se identifica, tá? E lá, diferentemente daqui, você se identifica e você se plasma como você bem entender, o que demonstra que, de forma muito clara, a evolução do processo espiritual vindo de aqui é o respeito pela presença, como se atua, como se quer entender. Entre umas e outras, nós vamos chegar a essa compreensão mais cedo ou mais tarde. Assim como os Exus, porém, recebem esse nome por serem sexo feminino. Um Exu feminino é uma Pombagira. Com essa missão espiritual muito importante, elas são muito conhecidas nas giras. E por se tratarem de mulheres fortes, a imagem da Pombagira é sempre ligada à grande sensualidade, o que é normal. A parte feminina é assim. E a parte feminina ligada à linha de frente, meu velho, o sexo está bem em stream, como está em homem também. Não se fala muito, mas eu comecei falando já disso aqui, cujas são ligadas à questão sexualidade muito forte pelo princípio de manter a densidade para ali estar. Inclusive, o poder magnético para andar na linha de frente. Elas exalam vida. São como normalmente conhecidas por saias longas, perfumes e vestidos. Exumaré. Exumaré é uma conexão espiritual entre vários orixás, como Oxum, Yansã, Oxóssi e, claro, Iemanjá. Segundo a cultura Yorubá, ele foi tirado do mar e apenas com uma adaga enferrujada. Sabe quem muitas vezes é ligado ao Oxumaré? Marinheiros. Tem um espírito que não é de frente, às vezes. Eu já vi marinheiro para frente. Velho, eu vi marinheiro e não sabia nem o que era. Falei para minha mãe, minha mãe que me falou. Eu me arrepio. Eu vi um espírito fora do corpo, um pescador assim. Eu pusei no lugar, sentava no lugar, estava pescando. O marinheiro não sabia nem o que era. Ele estava vestido estranho de branco. avisa a sua mãe que a gente não esqueceu ela não. Pouco antes da minha mãe desencarnar. Pouco antes. Fui para frente, vi o preto, o cara realmente bem velhinho, de barba branca. Manda recado para sua mãe, dizem que estamos aqui dessa forma. Na linha de trabalho, o Oxumaré é especializado a tirar eguns, em trabalhação reversa também tirar obsessores e magia negativa. Além disso, ele consegue localizar e ajudar demandas negativas. as que trazem ou quem. E faz os trabalhos pelo corte desses que ambas dividem seus protegidos. Agora veja, minha mãe passou um tempo no Candomblé, ela foi levada para lá. Desencarnou e foi recebida por esses espíritos que ela passou 40 anos sem contato. Mais ou menos. Quase 40. E os espíritos avisaram para mim. Ele já sabia que ela ia ficar doente. Por isso que falaram que não tinha esquecido. Mandaram recado por mim. Eu falei, mãe, porque eu tenho um espírito assim, assim, ela é meu marinheiro. Ela falou assim na hora para mim. E tinha outro cara, meu preto velho. Minha mãe chorou do telefone comigo. Eu estava em Recife, ela era em Salvador. Exu Macanjira. Assim como alguns Exus específicos, Exu Macanjira é o intermediário entre Emanjá e Ori. Sendo sempre o representante dos elementos terra, como Iori, que varia de Oromar, a energia celeste desse elemento que envolve todos os seres canais espirituais. Essa falange do Macanjira, ainda assim, pertence também à rainha dos mares de Emanjá, aos elementais, aos seres do mar. Mesmo com toda a predominância do elemento da terra. E, por fim, em algumas leituras e interpretações, Exu também faz parte da linha negativa de Ibeji. Exu Carangola. Exu ganha esse nome por conta do povoado do mesmo nome. Carangola. Depois eu vejo aí que povoado era esse. Ele era indígena e foi polo de colonização quando os europeus sendo majoritariamente espanhóis, portugueses, franceses e ingleses começaram a invadir o continente africano em busca de terras e riquezas. Deve ser lá na África, né? Carangola. Exu é muito conhecido principalmente porque como diversão pode deixar as pessoas perturbadas, mesmo errantes, rindo de coisas sem graça, de maneira histérica e fazer coisas sem sentido. Como dançar danças típicas e cabalísticas sem própria vontade. Você sabe como foi que minha mãe incorporou Exu, velho? O primeiro espírito que ela incorporou. Minha mãe estava em Santos, tinha 15 anos. Minha avó Beata, da Beata, daquelas Beatonas mesmo, de levar até aquela santa para casa, vida toda. Estava ali, não sei o quê, aí vinha uma procissão do candomblé. Pé era um pouquinho grande, porque antigamente a luta pelo preconceito, até os dias de hoje, a gente tinha necessidade disso. Não eram aceitos, não, velho. Preconceito pesado. Ali uns 60 e pouco, parou na frente assim, minha mãe perdeu a consciência. A mãe dela, quando procurou, ela já estava lá no meio dançando. Nunca tinha, minha mãe só teve, não teve o que fazer. Foi buscar lá dentro do candomblé, lá depois. Ela foi para o candomblé, acabou ficando muito tempo dentro do candomblé. foi levada assim, foi incrível o que é o negócio. Foi eu tocando o tambor e escatucatacutuco, 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 quando eu vi, meu pai estava lá no meio esperando passar. Que incrível, não segura não. Exunague, Nague. Não sabe muito sobre Exunague, apenas que ele recebe várias nomenclaturas, como Exunague e Nagô. Mesmo falando dessa mesma entidade, ele está sobre os trabalhos de Emanjá. Trabalhando com a segunda linha de trabalho da Umbanda. Essa linha é conhecida como povo da água. Ele normalmente tem cidades dentro da água. Tem espíritos morando debaixo do mar. Você vai conhecer esses luxeiros, você vai conseguir enxergá-los, inclusive, assim. É uma das poucas presenças de mulheres pombagilhas também ligadas a essa linha. Lá dentro desse misto, inclusive, muito se fala, às vezes, a imagem das sereias ou dos processos ligados a espíritos de linha de frente. Esse campo de Emanjá opera muito alinhado ao chamado sagrado feminino. É como uma energia maternal que vigora. Pombagira Maria Mulambo, super conhecida. Quem nunca ouviu falar da Maria Mulambo? Responsável pelas falanges de Maria Mulambo das almas e Maria Mulambo da estrada. São muitas, tá? A pombagira Maria Mulambo, uma churra bonita, elegante, extremamente charmosa, além de amascigá-los de boa qualidade, vinhos suaves e licores, até de um pouco de champanhe. Sua elegância faz toda a diferença na incorporação. Como linha de trabalhos, ela atua na limpeza espiritual dos seus protegidos e faz uma gama grande de magias negativas e, depois disso, opera uma limpeza profunda para a abertura de caminhos dessa pessoa. É importante dizer que ela não trabalha com amarrações, apenas com abertura de caminhos nesse sentido, mas não algo que vá prender outra pessoa que não quer. Pombagira Magia Padilha, outra muito conhecida, líder de uma falange com potas por outras sete outras pombagilhas. Maria Padilha, que é uma nomenclatura dada a vários tipos de padrões de espíritos, é conhecida por ser uma mulher extremamente sensual e bonita, que usa essa força espiritual para auxiliar no bem e na evolução dos seres. Segundo a história, ela teria sido amante de Dom Pedro I. Depois da sua morte, esposa era legítima, o rei teria passado a se relacionar com ela. Depois da morte da esposa legítima, o rei passou a falar com ela, tornando a rainha. Depois de sua morte causada pela peste, ela se tornou uma das pombagilhas mais conhecidas dentro da Umbanda e do Candomblé. Até é interessante pensar que a humidade de uma pessoa que era tão, com tudo que existia na vida, passou depois a ajudar na linha de frente. Falando de Exu, da linha de Ori. Quando falamos de Ori, é importante ter em mente que estamos falando também de um Orixá, como Xanguí e Manjá, mas não de Orixá, como Xanguí e Manjá, mas sim de uma energia maior, um espírito simbólico e poderoso que embala e nutre crianças que são fomentadas e cultuadas dentro de outras religiões ligadas ao Yorubá. Exu Tiriri, o chefe da falange de importante dentro da linha de Ori, que é o braço também da chamada Sete Radiações Divinas, que dão origem aos Exus que tem número sete em seus nomes, Sete Cruzilhadas e Sete Porteiras. Além disso, tem uma ligação entre si com o Exu Mirim. O papel desses dois Exus, na verdade, contraposto, já que o Exu Tiriri atua no polo negativo de Ibeji, Orixá Menino, sendo a manutenção da força negativa que circula dentro da energia Ori. Ele quebra demandas negativas e trabalhos feitos para atingir essas crianças, embora também atenda adultos. Exu Mirim, todo mundo já ouviu falar, o Exu Mirim ou Mirim, é uma entidade que é conhecida por ser muito travessa nas noites que seu horário de trabalho na madrugada grande. Ele trabalha junto ao Exu Veludo, que é diferente dele, é brincalhão e divertido. Ele brinca o tempo todo. A história desses dois Exus começa junto a que ambos foram irmãos em suas vidas passadas, então a missão deles também é interligada. Assim como foi na vida, não, a história base, né? Tem uma série de Exus depois que vão seguindo, a história primórdia de um ser que é intitulado como base ética e depois é seguido por vários outros. Então é uma falange. A personalidade contraposta dos dois que se chama a atenção, já que, apesar disso, eles se dão bem e se respeitam mutualmente. Exu Toquinho. Exu Toquinho é uma variação infantil de alguns Exus e recebe esse nome por ser uma forma carinhosa de chamar crianças. Normalmente são travessos e têm suas histórias entrelaçadas como a de outros Exus mais velhos, tendo sido normalmente filhos deles nas vidas encarnadas. São curiosos, espertos e têm um potencial energético voltado principalmente para desfazer trabalhos feitos e a proteção, além de claro, abrir caminhos, que é uma das missões primordiais dos Exus de crianças nesse processo. Alegrar, abrir caminho, criar leveza. Exu Kanga. Conhece? Quando falamos de Exu Kanga, estamos falando um dos maiores Exus que trabalham nos cemitérios, seja como despachos ou oferendas. Sua linha principal trabalha salvar aquele que estava em seus dias contados devido a feitiços prestigiais para a saúde da vida de alguém. Aliás, feitiço não é só aquilo que você coloca na chão, não, viu? Muita gente faz feitiço por outro por ficar todo dia desejando mal a alguém ou desejando aquele ser gostasse forçadamente de você. Isso é um trabalho e gera carma. Ganga. Exu Ganga. Sua figura astral é um tanto curiosa, já que ele se apresenta com roupas pretas e cinzas e sua carne está em estágio avançado de putrefação, deixando um odor de decomposição bem desagradável, diga-se de passagem ao caminhar. É proposital. Eles espiritos andam dessa forma porque na linha de frente onde eles andam ninguém mexe com eles assim, velho. Ninguém mexe. Então eles já andam no lugar e ficam despercebidos ou ninguém tem coragem de chegar perto porque eles têm uma aparência propositadamente repugnante que são o estado e o cheiro que eles deixam. Porque quem vai fazer o trabalho na linha de frente são os caras. Ele vai pegar o corpo se o corpo tem estado de putrefação ele bota a mão lá dentro e puxa você sem nenhum problema. Como ele faz esse trabalho o tempo inteiro ele entra e sai sem ninguém nem perceber linha de frente. Exu Manguinho trabalhando também na linguagem de Manjá Exu Manguinho é o Exu Mirim que trabalha majoritariamente para limpar os ambientes e extrair energias negativas e que impede sua proteção de quem pede também sendo conexão de Ori a rainha das águas salgadas. Além disso ele atende também as orientações da chamada Pombagira Rainha que é designada como Emanjá para várias linhas trabalhando sua linha dentro da Umbanda como uma das principais entidades de Manguinho. Deixa eu ver aqui Rapaz está aqui estou quase terminando me faltou algum Exu Lalu é uma ligação primostial de Oxalá mas está na linha de Ori e uma das suas principais características mais peculiares é o poder de dominar o som dos corpos físicos isso mesmo ele consegue em seus processos de cura fazer com que as pessoas durmam deixando mais fácil que saia em dolor quer dizer ele trabalha na área médica ali direto você está se sentindo muito mal ele faz é o cara que magneticamente faz você adormecer normalmente as pessoas protegidas por esse poderoso Exu são sinceras e muito extrovertidas seja falando até mesmo de hora de pensar eles procuram não criar conflitos são passivos que se prezam pela harmonia deixa eu ver aqui tem um monte né velho tem mais um aqui Exu Veludinho Exu Veludinho é uma variação de mirim e Exu Veludo em vida ele chamava Jean Paul vivia na Inglaterra essa é a base né sendo herdeiro de uma grande fazenda na região do Monte Carlo sendo o mais velho o irmão mais velho com a morte do pai assumiu o irmão cuidou de tudo com a linha de trabalho esse Exu Poderoso trabalha desfazendo demandas negativas que foram feitas apenas para prejudicar também neutraliza alguns regunhos e consegue abrir caminhos depois de fazer uma limpeza preparatória bom eu falei de vários aqui você tem noção de como a linha de frente trabalha são muitos tem mais ainda deixa eu ver se tem alguma coisa que eu anotei aqui que é importante outra coisa uma coisa que eu disse Exu não é o diabo eles muitas vezes aparecem nessa imagem porque são os caras que fazem o trabalho mais forte mas isso aqui como eu falei foi imagem voltada distorcida pelo próprio catolicismo europeu na época que veio para cá e modificou a imagem das pessoas que estão aqui Laroe Exu é a clássica saudação usada para tantos Exus como Pombagira é um termo que sua origem é um grupo africano ético vem da África isso Nagô Yorubá remete a algo como salve mensageiro olhe por mim Exu me guarde então você muitas vezes desconhecendo o que é um termo você fala Laroe é bonitinho Mojubá no artigo universo de sua existência segundo Yorubá Roberto Lins em seu livro explica a etimologia dos nomes de Deus presentes na cultura Nagô Yorubá sempre não definir a intenção de característica invocada no momento da fala então é um mantra por isso que essa língua se diz em nome de Deus ele sempre vai entoar a saudação divina a sua particularidade então é importante você repetir é um mantra você não fala uma em pé merum pai nosso está no céu então é um respeito é uma entrada é uma mantra é uma palavra você não usa mantras às vezes visuais no reiki então é um portal quando você quiser atuar sobre os Exus use o Laroe que vai fazer com que você se sinta mais forte vai deitar mexer energia vai sair do corpo talvez faça um experimento hoje é um dia bom se não ouvir sobre Exu é um dia bom fazer um trabalho vamos todo mundo fazer um trabalho hoje vai encontrar como é que se sentir é deixa eu ver aqui mas eu não tenho tanta coisa que eu ficaria umas 4 horas falando aqui fácil mas esse é o caminho que vocês por que esse assunto está aqui estamos quase a 2 horas aqui eu sou só um projetor astral que não é nada é um cara que entra e vocês também são que entra em outra dimensão então nós abrimos uma porta e vamos para outra frequência na outra frequência meu velho você vai ver espíritos ligados ao hinduísmo espíritos ligados ao umbanda espíritos ligados ao candomblé espíritos ligados à linha de frente espíritos ligados a lugar nenhum então vai ter um monte de situação e você tem que estar com a mente aberta eu estou dizendo a você projetor astral vai encontrar no Brasil os seres da linha de frente e eles são muito ligados a umbanda principalmente a umbanda ao candomblé que é nossa característica a nossa cultura a umbanda abraça a nossa cultura mistura essa mistura que veio do a umbanda pega ali o catolicismo europeu pega a África o candomblé o catimbó e traz o espiritismo que é uma parte da França e traz para cá então ali o respeito com as entidades como elas são então fora do corpo nesses lugares você vai encontrar espíritos de todas as suas formas e origem sendo respeitados estando na linha de frente às vezes na surdina sem chamar atenção então como projetor astral você vai ver isso por isso que às vezes eu paro para falar sobre isso é uma forma de abrir de respeitar a gente entrar na energia e você abrir a mente um pouquinho sobre que nós não estamos travados só no ponto eu poderia vir aqui também falar do budismo mas eu não saio do corpo eu não vejo muito monge tem gente que vê porque é ligado se você não é ligado a nada e sai do corpo normalmente você vai ver a linha de frente os mentores não param inevitável não quer dizer que não vai ter mas estou falando aqui das nossas regiões de seres que trabalham na surdina salve os Exus né Laroe um grande abraço para você que a boa energia desses seres abracem e nos protejam seguindo aqui a última dia a dica mais uma vez coloque na sua casa um simbolozinho alguma coisa que ligue abra a porta para esses seres porque eles são do bem e são os caras que conseguem limpar coisas que você não imagina que às vezes são eles que vão fazer a limpeza mesmo quando você chama seu mentor ele vem por ali para na cocó ali na surdina para fazer o trabalho vai ter que ter alguém ali de frente para fazer e ele não tem ligado a nenhuma religião não tá a Umbanda estuda eles o Candomblé estuda eles a Jurema estuda eles muito ligado a estuda eles mas eles não são ligados a lugar nenhum são seres que existem tá muita paz muita luz para vocês e termino o FAC hoje sem a nossa chamada normal mas termina assim lá no fim daquela estrada tem uma pegueira torta lá no fim daquela estrada tem uma pegueira torta ela que fica morada do eixo das sete portas chama por ele não tenha medo se os sete portas guarda segredo chama por ele não tenha medo se os sete portas guarda segredo lá no fim daquela estrada tem uma pegueira torta lá no fim daquela estrada tem uma pegueira torta ela que fica morada do eixo das sete portas ela que fica morada do eixo das sete portas chama por ele não tenha medo se os sete portas guarda segredo chama por ele não tenha medo se os sete portas guarda segredo lá no fim da estrada do eixo das sete portas lá no fim da estrada do eixo das sete portas lá no fim da estrada do eixo das sete portas lá no fim da estrada Música Música Música